Olá, tudo bem com você? Você sabe quais são as possíveis falhas de um tubo de raio-x? Quer saber quais são e como elas ocorrem? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar quais são essas falhas. Vamos lá então! Bom, você deve lembrar da sua matéria de física das radiações quando você aprendeu a produção de raio-x. E lá, provavelmente, o professor te falou que quando se produz o raio-x, 99% do que se produz é calor e 1% o raio-x. Então, isso significa que a grande parte das falhas que eu vou te mostrar agora estão relacionadas a essa questão. Muito calor, se produz muito calor em relação à quantidade de raio-x. Vamos entender então quais são essas possíveis falhas. Bom, uma das falhas está relacionadas aí ao filamento de tungstênio, que é um material que também, além de ser utilizado no alvo, é utilizado no filamento. Então, esse filamento, ele tende a queimar exatamente pelo excesso de calor. E aí, ocorre uma vaporização desse tungstênio, que pode se depositar e provavelmente vai se depositar no vidro. Então, existe lá um depósito de tungstênio no vidro da ampola. E aí, a criação de um arco voltaico e, consequentemente, uma falha no tubo de raio-x. E aí, a questão de excesso de calor. Então, esse calor também, ele é transferido pela haste do anodo para o rolamento, ou seja, aquilo que faz girar, a parte que faz girar aí o anodo. E esse calor excessivo, ele também pode deformar esses rolamentos e aí o seu formato torna-se imperfeito e, consequentemente, ocorre um deslocamento do ponto focal. Esse efeito, ele é cumulativo. Então, por exemplo, a trilha, ao decorrer do tempo, essa trilha focal, ela vai ficar áspera, vai ter uma série de microfraturas. Isso vai gerar buracos na superfície do anodo, ou seja, lá naquele alvo. Esses buracos na superfície, eles vão causar, ao longo do tempo, aí uma perda da nitidez da imagem. Então, vejam aí as consequências desse efeito cumulativo. E aí, por fim, no filamento, vamos entender que, quando se usa uma alta amperagem por longos períodos, isso causa dano no filamento. Vai causar a vaporização do tungstênio do filamento, então ele vai se vaporizando devido ao excesso de calor. E esse filamento vai ficando cada vez mais fino. Então, isso também é uma das consequências das falhas que ocorrem no tubo. Então, uma dica que a Academia de Radiologia deixa, e os principais autores também, que correntes mais baixas para produção de imagens. Isso, lógico, que correntes baixas, quanto possível, para gerar imagens de qualidade. Então, espero que você tenha gostado das nossas dicas. Espero que elas tenham sido úteis para você. Se você gostou desse vídeo, dê um joia para nós. E também, compartilhe com seus amigos. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!